E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você sabe que a gente sempre dá aquele jeitinho para poder te presentear. Então a gente vai estar lançando a promoção Pinte Sua Sala. A gente já falou disso aqui no nosso programa e a gente vai explicar para você de novo. O programa agora é a BMC Casa de Tintas, tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para este Natal. Basta você enviar uma frase com a foto da sua sala dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Envia para o nosso WhatsApp, telefone está aqui embaixo e concorra. O resultado vai ser em dezembro aqui no programa da comunidade. A BMC tem cinco endereços para melhor atender você. Na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altais Mirim, Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. Deixando sua sala um brinco. O brinco quem não vai ter agora é o pessoal que está preso lá na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. O Vitor Gouveia está lá ao vivo e vai trazer informações para a gente sobre a prisão de seis indivíduos envolvidos com uma organização especialista em roubos e latrocínios. Inclusive o autor do latrocínio do Celso Miranda, que morreu no mês passado. Vitor Gouveia, traz as últimas informações aí da Derft. Bom dia, Vitor. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão assistindo aí o programa da comunidade. Nós estamos ao vivo aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, onde seis indivíduos estão sendo apresentados. Três têm ligamento direto com o latrocínio que aconteceu no dia 17 de setembro, onde vitimou o vigilante Celso Alves de Miranda, de 49 anos. Nós acompanhamos esse caso aí bastante aqui na Intempo. E também outros três que são envolvidos aí no tráfico de drogas. Nós vamos conversar aqui com o delegado Adriano Félix, que é o delegado que deve ser especializado e vai explicar mais pra gente sobre essa operação. Bom dia, delegado. Explica pra gente como aconteceram essas prisões. Logo após o dia 17, o latrocínio ocorrido nesse mercadinho, a equipe da Derf começou esse trabalho investigativo e conseguimos identificar os cinco envolvidos nesse latrocínio. E durante a prisão, nós verificamos que havia uma conexão com o tráfico de drogas no bairro Viver Melhor. Foi quando nós conseguimos identificar os outros três indivíduos, seria a Maria, a companheira do Gelsir, o Carlos e o Glaucio Senei, que são pessoas que faziam parte dessa comercialização de drogas e tinham conexão também com os roubos ocorridos na cidade. Até o momento, foram detectados quatro roubos realizados por essa associação criminosa. Roubos esses ocorridos, primeiramente, na UBS, no bairro Colônia Terra Nova, onde eles levaram, além de pertence das vítimas, um veículo Siena, que era usado para os outros roubos na cidade. Depois, eles foram a uma pizzaria, também na Colônia Terra Nova, onde recolheram pertence de clientes e roubaram o dinheiro proveniente dessa pizzaria. Em seguida, foram para esse mercadinho no bairro Santo Agostinho. foi quando mataram esse vigilante durante o roubo. De todos ainda, o que atirou ainda está foragido, né? Ainda tem um foragido desses cinco que cometeram latrocínio. Perfeitamente. Os quatro integrantes estão presos do latrocínio, mas ainda temos um foragido, que é o Marlon. As fotos vão ser disponibilizadas e, caso alguém tenha o paradeiro do Marlon, que entre em contato pelo disco de denúncia da DRF, pelo 991485290, que todas as informações serão mantidas em sigilo. Eu vou pedir para o Rui mostrar ali a foto do Marlon, que está bem grudada ali na parede. Esse que é o foragido, que ele acabou de dar aqui também o número para o disco de denúncia. E essas armas, esses celulares, já foram encontrados com essas três pessoas lá no Viver Melhor, que são envolvidas com tráfico de drogas, mas também estão interligados com essa mesma organização criminosa. Perfeitamente. Aí a gente vê a organização do tráfico com radiotransmissores, com coletes balísticos, arma de grosso calibre, uma arma calibre 12, arma de alto poder destrutivo. Então a gente percebe que realmente o crime organizado está impetrado na sociedade. Então é isso, Márcia. Nós vemos aí mais uma organização criminosa que está indo para trás das grades. Ainda tem um foragido. Então, se você tem alguma informação sobre esse rapaz aí, o Marlon, é só entrar em contato com a delegacia especializada aqui de roubos, furtos e defraudações e denunciar. Sua identidade será mantida em sigilo. Volto com você aí, Márcia. Obrigada, Vitor Gouveia, que trouxe as últimas informações da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações sob o comando do Dr. Adriano Félix e equipe de investigação. Vou pedir para o Ricardinho soltar aquela salva de palmas para todo mundo lá da DERFIT, porque, mais uma vez, não só descobriu a autoria de roubos que aconteceram na cidade, como a autoria do latrocínio do Celso Miranda, que infelizmente teve a vida ceifada com pessoas que não conseguiram trabalhar, que não conseguiram resolver suas mazelas pessoais, que enfrentaram suas próprias dificuldades e se acham no direito de retirar os bens e as coisas das outras pessoas. Então, a gente está vendo aí mais um trabalho realizado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações e chamar a atenção para o foragido. Chamar a atenção para o foragido, que é justamente quem foi que atirou no Celso Miranda lá em setembro desse ano. Então, você entra em contato pelo Disque Denúncia que está aí na sua tela, lembrando que o 181, você não precisa se identificar, ninguém tem que se identificar, é só dizer onde é que está o paradeiro do que tem que ser preso. Pronto, deu, está ótimo, não precisa de mais nada, não. 11 horas e 38 minutos, a gente sai daqui da capital, vai para Urucará. Uma mulher foi presa, opa, no WhatsApp, no WhatsApp. Vanessa está me corrigindo aqui, me dizendo que é no WhatsApp. Tem denúncia pelo WhatsApp que vem de Urucará. Põe para mim aqui na tela. Bom dia, me chamo Rosana Almeida e quero fazer uma denúncia. Contra o meu pai, no interior, uma denúncia oposta do meu pai, no interior da cidade de Urucará. Só esse ano foi para mais de 20 vezes. Ah, o posto onde o pai dela trabalha, né? Deve ser isso, o pai dela se consulta. Foi mais de 20 vezes roubado. É um posto pequeno e as autoridades não tomam nenhuma providência. Gostaria que você denunciasse e mostrasse na televisão, porque isso é um absurdo. Meu pai já lutou tanto para conseguir isso e eu agradeço. O pai dela, eu não sei se o pai dela trabalha lá ou se o pai dela se consulta nesse posto. É, me chamo Rosana, o posto do meu pai, o posto do meu pai, o posto, é, não sei o que é que acontece ali. Se ele se consulta lá ou se é um posto pequeno, pode ser um posto de gasolina, tem que ver o que é. Tem um vídeo? Ah, é posto de gasolina, posto de combustível. Cadê? Coloca aí. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que absurdo, né? Lá em Urucará. E não é que... Olha, eu não entendo que o problema seja que não tomem providências. Eu tenho a impressão que não tem polícia o suficiente. O delegado não deve conseguir dar conta de tantas denúncias, né? Lá em Urucará. É um posto de combustíveis. A gente está vendo as imagens agora, nesse momento, em Urucará, que já foi roubado mais de 20 vezes. É um absurdo, né? É um absurdo a gente ver esses indivíduos aí querendo tirar as coisas dos outros. Pais de família, gente trabalhadora, o pai da moça aqui está aqui reclamando 20 vezes. É muita coisa para um posto pequeno que tenta sobreviver. A gente sabe que o lucro de quem trabalha com derivados de petróleo é muito pequeno. O lucro de quem trabalha com petróleo, com gás, é muito pequeno. E a gente vê todo o lucro da pessoa sendo levada por bandidos que não querem trabalhar, que não querem se esforçar, que não querem ser pessoas melhores. É uma pena isso aí. Vamos tentar manter contato com o delegado de Urucará. Produção, atenção produção. Entre em contato com o delegado de Urucará para que a gente tente entender o que é e que pé que está as investigações, se se trata de uma quadrilha, se é uma quadrilha que está em Urucará fazendo esses assaltos, se é uma única pessoa, se é coincidência. Se é só esse posto ser roubado mais de 20 vezes, vamos tentar manter contato com os investigadores, com a equipe de investigadores lá de Urucará, para a gente saber exatamente em que pé que está isso. E para saber se essa família e esse comerciante vai ter justiça e vai ter o posto preservado de tantos assaltos. Não está justo isso não, viu? 11 horas e 41 minutos. Você que acompanha o nosso programa da comunidade, participa com a gente também pelo nosso WhatsApp. Está vendo que teve ligação, teve mensagem lá de Urucará. Então vocês que estão aí do outro lado podem manter contato também com a gente pelo WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Olha o que eu vou trazer para você agora. Eu tenho a impressão que lá em Urucará o problema é que não tem policiamento suficiente, né? Não tem gente suficiente para poder investigar e chegar a uma conclusão dos crimes que acontecem lá. Só que aqui na capital também não é diferente. Os policiais militares denunciam a falta de combustível para as viaturas de todo o Estado. O problema chegou até a Assembleia Legislativa. Ontem nós mencionamos isso aqui muito rapidamente. Você vai acompanhar agora como é que ficou essa discussão dos parlamentares. Porque eles questionaram sobre as promessas feitas antes das eleições. O Márcio Azevedo fez essa reportagem que a gente acompanha agora. Coloca na tela para mim, Gesiel. O problema foi denunciado pelo presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós temos cota de combustível em média de 20 litros, que não tem dado nem para fazer o patrulhamento diário. O policial militar tem que parar a viatura, ficar de PRCV, que é uma nomenclatura que a gente utiliza para ficar parado. Somente com o girofax ligado, com o motor da viatura desligado, evitando o patrulhamento para que o consumo de combustível se reduza. Só para dar para chegar até o final do serviço, que termina às 19h do serviço da manhã, para poder entrar no turno das 19h até às 7h da manhã do outro dia. O caso chegou à Assembleia Legislativa do Amazonas. O presidente da Comissão de Segurança da Casa disse que está levantando a real situação do racionamento de combustível. Eu entrei em contato com o comando da PM, o problema existe e informam que a SEAD está tomando as devidas providências. Por outro lado, a Comissão de Segurança Pública está fazendo esse levantamento dentro das unidades para que a gente tenha um percentual correto das viaturas que estão paradas. O líder do governo confirmou o problema. Está mostrando a situação financeira do Estado. Esses são os sinais, claro, para a população. Então, nós estamos torcendo para que isso venha a ser corrigido o mais rápido possível. Nós estamos em um período final de ano. Nós temos aí uma demanda muito grande, já que a população recebe o 13º. Nós temos questões com crime organizado que precisa da gasolina. Então, eu acredito que... Eu espero que o governador resolva isso o mais rápido possível. O problema começou logo após as eleições e se intensificou há 15 dias. As denúncias que bateram na Assembleia informam que há unidades policiais na capital onde praticamente todas as viaturas ficam paradas. Um exemplo é aqui na Sexta Sicom, no bairro da Cidade Nova, uma das maiores da cidade. Quase todos os veículos da polícia militar estão no pátio. Isso é má gestão. Antes da eleição, tudo estava funcionando. E após a eleição, a gente tem recebido essas denúncias por parte dos policiais na capital e no interior pela falta de combustível. E isso tem prejudicado a população. E agora, após a eleição, infelizmente, a população de Manaus, do estado do Amazonas, está sendo prejudicada por essa questão de falta de combustível na maior parte das unidades operacionais da capital e do interior. É muita falta de compromisso com o serviço público, né? Quer dizer, não ganhei, não ganhei as eleições, não vou mais suprir ninguém. Vou deixar faltar é tudo. Porque o grande discurso em todos os debates era que estava no limite lá de gasto, mas o limite de gasto é uma coisa que não é oficial, que é um número que ainda pode ser se chegar e tal. Foi o que foi mais argumentado pelo atual governador, que foi derrotado nas eleições. E agora a gente vê aqui uma situação dramática das viaturas da polícia militar. Tem informações da assessoria do governo? Diz pra mim aí, Vanessa. Diz aí. Ah, olha, segundo a assessoria de comunicação do governo do estado, essa informação não procede, segundo a assessoria da Secretaria de Segurança Pública. Essa informação de falta de combustível nas viaturas não procede. Então, os policiais militares estão mentindo, né? Os policiais militares, eles chamam toda a imprensa, chamam a equipe de reportagem pra contar uma história fantasiosa. É isso mesmo que a assessoria tá querendo dizer pra gente? É isso que a Secretaria de Segurança Pública é assessoria, não que a assessoria manda as informações que são fornecidas ali pela Secretaria de Segurança Pública, né? Então é isso que a Secretaria tá dizendo pra gente? Os policiais militares estão mentindo. Tem sim combustível. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que tá constatando a falta de combustível, também tá mentindo, né? Não, tem combustível. Tá todo mundo aí metido num sonho, né? Numa fantasia. Não, não é verdade isso. Claro que não é verdade. Não existe fantasia aqui. Elas estão paradas por falta de combustível. E acabou. E não tem estrutura, e não tem tudo isso. Porque o governador perdeu as eleições e agora não tem mais obrigação de fazer, cumprir, terminar o trabalho dele, terminar a missão pública dele, infelizmente. 11 horas e 46 minutos. Sabe quem tá de volta e com um prêmio super legal? Você que tem do outro lado. Fica ligado que o Segredo do Coffee vai trazer pra gente... Pra gente não, pra você que tem do outro lado, né? 300 reais em vale-compras no Bazar pra você, que será realizado o Key Pot nos dias 30 de novembro. Amanhã, já começa amanhã, 1º e 2 de dezembro. Fica ligado aí. Amanhã, amanhã a gente vai tentar liberar esses 300 reais logo, tá? Porque o Ivan Nascimento tá num curso e ele é que mantém aí o segredo com ele. E aí a gente tá anunciando pra você que tá aí do outro lado, que você já pode comparecer a partir de amanhã lá no Bazar pra você. 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. Então fica ligado que é o momento que você tem pra poder comprar com desconto aquele presentinho de Natal. Então aproveita aí e vai lá no Bazar pra você, lá no Key Import, tá bom? E olha, hoje é quinta-feira, última quinta-feira do mês. Aqui no Chicão, aqui no Chicão, aqui no Chicão. Chicão, hoje é a última quinta-feira do mês? É, Chicão? Balança a câmera. Balança, Chicão. Tá bom, pode balançar. Nessa hora pode balançar, não tem problema não. Tem baú do rock hoje, bebê. Roda aí pra gente ver o que vai ter lá. Dia 29 de novembro, é a vez do rock brazuca, no baú do rock, no porão do alemão. Especial, a voz do Brasil, com o melhor do rock nacional dos anos 80. Capital inicial, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Lulus Santos, Barão Vermelho, Titãs e muito mais, com a banda oficial 80. E mais, DJs Fernando Araújo e Cybernet comandando a pista. Sorteio de tatus do Tatu Clube Manaus. Hospedagens do Nobile Suíte Manaus. E bolsas da Faculdade La Salle. Baú do rock, com especial a voz do Brasil. Dia 29 de novembro, no porão do alemão. Informações, 3239-2976. Apoio, Tatu Clube Manaus. Nobile Suíte Manaus. Faculdade La Salle. E SBT em Tempo. Eita, vai ter tatuagem lá dessa vez, é? Tem, sempre tem, sempre tem. Fernando Alisson, nosso DJ Cybernet. Tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. O que vai ter hoje lá de especial? Bom, pela primeira vez o baú do rock... Toda quinta-feira é especial, é importante que se diga, né? Exatamente. E toda última quinta do mês tem o projeto baú do rock. E essa vai ser a primeira vez que a gente vai fazer só rock nacional. Só rock nacional. É verdade, que sempre vocês trazem aqui bandas internacionais, né? E tudo pra poder tocar lá. E a gente sempre acompanhou aí essas homenagens e tal, tributos e tal. E sempre com bandas internacionais. E dessa vez a gente vai fazer o rock nacional, trazendo as bandas dos anos 80, né? Que marcaram a época Capital, Titãs, Lolo Santos, Paralamas, Legião, Barão, enfim, tudo. O Alisson aqui é o Cleb Hood, Rogerito, vai ser bem legal. O Alisson é da banda Oficial 80, que vai fazer o Super Show. E o Alisson já veio roqueiro, né? Exatamente. Eu acho que ele é roqueiro. E aí, Alisson? Eu vou fugirinho pra vir aqui pra vocês. É um prazer. Eu já vi uma vez, já. Esse ano ainda tu veio? Foi esse ano, né, Sabernet? Foi esse ano, né, Sabernet? Foi o convite desse jovem que foi. Esse jovem, né, Sabernet? E como é que tá a explicativa pra hoje lá? É, a gente tá com um repertório bem legal, bem animado, bem pra cima, né? O forte da Oficial 80 é justamente esse rock pop gostoso daquela década que marcou, né? E são músicas atemporais que até hoje... Uma das melhores décadas, gente. Total, né? Em vários vertentes, vários segmentos. Foi uma época muito boa. E como sempre, aquela promoção até 21 horas, homem e mulher não pagam ingresso. Quem foi de aplicativo também móvel, né? Também tem direito a entrar com acompanhante, certo? E a partir das 19 horas, começa o happy hour até 21 horas, né? 19 até 21 horas o happy hour. Vocês não fizeram aquelas pulseirias pra sortear? É, a gente deixou aqui na... Tá com a produção? É. Pega o nome, né? Cinco, é... Cinco pares de convites, tá? Cinco pares de convites pra você que tá aí do outro lado. Então, mesmo que ele não tenha trazido a pulseirinha, a gente anota o nome, passa pra vocês que tá tudo certo. Tudo certo. Não tem problema não, né, Fernando? Nenhum problema. Então, convida todo mundo pra ir de novo lá pro baú do rock hoje. Então, todo mundo hoje, a partir das 19 horas começa o happy hour, até as 21. E depois, a gente começa o especial A Voz do Brasil, com as principais bandas do rock nacional dos anos 80, com a banda oficial 80, DJ Cybernet e eu, Fernando Araújo. Até que horas, Cybernet? Até o público ir embora. É o último cliente. É o último cliente. O problema é que o meu lead com o sono é uma coisa assim, o sono me mantém no cabresto. Se eu não dormir, parece que eu passei a noite toda bebendo, eu acordo de ressaca. Aí, tu imagina, eu não consigo fazer isso. Chegar aqui 4 horas da manhã. Se eu chegar aqui 4 horas da manhã, arrastada, a Nilza vira pra mim e fala, Maninha, vai pra tua casa, que essa tua cara também tá no auge, não. É mais ou menos por aí, a pessoa fica destruída. Mas a gente vai um dia. Se eu vou aproveitar meu tempo de férias. Quando eu tiver de férias, eu vou lá e também vou virar. Vamos torcer também que na última quinta do mês, a sexta, seja um feriado. Exatamente. Se o Ivan não me botar na escala, porque o Ivan não me perdoa feriado, eu trabalho todos os feriados. Não, o Ivan já falou pra mim que tá de boa. Você já te disse isso? Já tá de boa. Bom, agora não tá, hein? E se eu tiver de folga, eu vou pra lá e só saio de lá 4 horas da manhã. Exatamente. Eu fico dormindo lá no balcão. Maravilha. O Geseu tá aqui no meu ouvido. Para de mentir, não. Vamos lá, e a gente vai pra lá fazer aquela festinha. Obrigada, Cybernet, muito obrigada. Obrigado, então. Nós agradecemos. Alisson, muito obrigada. Quero agradecer também o convite dos meninos aí, né, pra mais uma vez a Oficial 80 estar participando dessa festa com vocês e obrigado pelo espaço. Obrigada, Fernando. Obrigado a você. O Geseu tá dizendo pra mim que eu vou pro porão lá do Jorge Teixeira, que uma vez eu fui lá pro porão fazer um vivo de lá com o dono do porão. Como é que é o nome? Com o Ilha. Com o Ilha, né? O Ilha Inesquecível. E aí eu falei, você pode vir aqui no porão, pra aqui no Jorge Teixeira, ele dá um Jorge Teixeira, São Jorge. São Jorge. Eu danço a Geseis fora mesmo. O legal de dar fora é a gente morrer de rir, porque eu me divirto com os meus próprios fórios. 11 horas e 53 minutos, a gente vai pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí, não. No baú do rock, no porão do alemão. Especial, a voz do Brasil. Com o melhor do rock nacional dos anos 80. Capital Inicial, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Lulus Santos, Barão Vermelho, Titãs e muito mais, com a banda oficial 80. E mais, DJs Fernando Araújo e Cybernet comandando a pista. Sorteio de tatus do Tatu Clube Manaus, hospedagens do Nobile Suites Manaus e bolsas da Faculdade La Salle. Baú do rock, com especial a voz do Brasil. Dia 29 de novembro, no porão do alemão. Informações, 32392976. Apoio, Tatu Clube Manaus, Nobile Suites Manaus, Faculdade La Salle e SBT em Tempo. Existimos a que será que se destina, pois quando tem viver...